Entidades assistenciais enfrentam uma grande crise financeira com redução de verbas e doações. Em Presidente Prudente, a principal cidade do Oeste Paulista, tem instituição que registrou queda na receita de cerca de 30%. Preocupante! É assim que está a situação em entidades assistenciais em Presidente Prudente, como o Lar Santa Filomena, que atende diariamente 200 crianças. Para manter esse trabalho, são necessários mais de R$ 1,7 milhão anuais. Como as doações caíram em média 30%, há um déficit mensal que passa de R$ 35 mil. A gente depende muito de doações e teve uma redução considerável em razão da própria crise do país. A entidade ainda consegue se manter com a ajuda de empresas e pessoas que fazem parte de um grupo solidário, mas que também encolheu. A baixa nos recursos pode comprometer o atendimento, que envolve uma equipe multidisciplinar. Nós temos uma equipe de assistente social, psicóloga, que também são registrados. Então, isso tem um custo muito alto e tem que manter. Tem voluntários, realmente os voluntários ajudam muito a entidade, mas é de suma importância que tenha uma equipe formada. Quem é empresário sabe? O Lar é uma empresa, né? A gente tem que tratar como uma empresa para funcionar. Essa outra instituição ajuda pessoas com vários tipos de deficiência e também amarga a queda nas doações. A Tatiana, que é assistente social ali, tem convivido com esse drama. Dá para perceber bastante. Em torno de 35%, 40% a nossa arrecadação de doações caiu. É nesses lugares que muitas famílias encontram o suporte que precisam para seguir em frente. A filha da Maria nasceu com microcefalia. Se não fosse o atendimento na entidade, ela nem sabe o que faria. Ela acolheu ela desde 2004, né? Que ela veio muito mal. Aí, graças a Deus, controlou o problema dela aqui. Ela tem psicólogo, fisioterapia, tem tudo. Se não fosse essa assistência, né? Graças a Deus, foi muito bom. E eles ajudam muito a gente. A crise econômica apertou o bolso de quem antes contribuía mais. O Lourivalter, que é presidente dessa entidade, que também dá auxílio para deficientes, explica que, assim como em outras instituições, a contrapartida vem de eventos e rifas que são promovidos. A arrecadação caiu mais de 40% aqui. É uma constante luta para garantir um pouco de dignidade para quem mais precisa. A entidade é uma extensão da família, certo? Porque a pessoa que tem uma pessoa com deficiência em casa, ela não pode sair para trabalhar. E a pessoa estando na entidade, automaticamente a vida dela se transforma. Mas hoje está muito difícil da gente manter. Nós estamos já discutindo com a prefeitura, discutindo com os órgãos públicos. Se não existir uma mudança em alguma coisa, nós não vamos poder assistir a esse número de pessoas. Vai ter que reduzir, como outras entidades já estão fazendo.